Saúde, força e luz. Sextou. Estamos na Mata do Leão, sob o patrocínio do Colégio Quarupi, num entardecer maravilhoso, conversando com o doutor Paulo Kroll e sempre lembrando o seguinte, a bondade da equipe do Garrefa, fase vermelha, o bar está fechado, não há mais ninguém aqui, porque nós respeitamos a questão da Covid, não somos negacionistas, então agradecemos aos funcionários que estão se dispondo a trabalhar para que a gente possa trabalhar, então muito obrigado ao David, ao Fernando, a toda a equipe, por esse trabalho, para que a gente possa informar e trazer para Sertãozinho as melhores pessoas, as melhores cabeças. E aí falávamos com o Paulo Kroll da infância difícil, mas gostosa. Eu também. Estudei numa escola pública e estudar numa escola pública, o que você acabou de dizer, era uma coisa igualitária. Todos os ricos da cidade, eu me lembro, professores de universidade punham os filhos lá, dentistas punham os filhos lá, e eu, o pobre, o feio, também estava lá. E pude fazer o melhor colegial que esse país já teve. Depois, infelizmente, lá pelos anos 75, você deve se lembrar disso, eu sou um pouquinho mais mais velho que você, começou de propósito a decadência da escola pública. Mas mesmo assim, até hoje, temos excelentes professores. Outra coisa que você disse, trabalhar não fez mal para ninguém, eu entreguei marmita durante muito tempo. Eu fui contínuo, hoje chama-se office boy. Quer contar algumas dessas suas passagens engraçadas, contentes, do Paulo Kroll menino, que não sabia que ia ser o vereador em Sertãozinho, que não saberia que ia vencer aqui, que ia fazer um excelente casamento, ter dois filhos maravilhosos. É, você vê, né, uma passagem interessante em Ribeirão Preto, né, foi quando eu tinha 18 anos, 18 anos, eu trabalhava na Cicopal Móveis, lá na Henrique Dumont, onde é hoje o supermercado Savenhago. Lá era a Cicopal, agora ela foi para Cravinhos. E eu entrei ali e eu trabalhava por produção. Foi uma empresa que inovou em Ribeirão Preto, a Cicopal, o senhor Mário Baldinho, seu filho, né, e eu fui trabalhar lá. E eu, como tinha muita vitalidade, eu era muito forte, modéstia à parte, assim, eu tinha muita habilidade com as mãos, eu era um dos maiores salários que existia na Cicopal. Foi aonde que eu consegui, junto com meus pais, construir a nossa casa em Ribeirão Preto, através de mutirão. Olha que beleza. Em vez da gente ir fazer churrasco no sábado, no domingo, a gente pegou um pedreiro, amigo da família, e ele ia nos orientando e ia fazendo a parte principal. E essa casa hoje, que é da minha irmã em Ribeirão Preto, foi construída em sistema de mutirão, porque eu passei a ter um salário grande. E meu pai e minha mãe se animaram a ter uma casa própria, porque até então a gente pagava aluguel. Então, eu nunca parei. Eu nunca parei. Então, de sábado e de domingo, a gente ia amassar reboque, ia sentar tijolo, tudo. E nós terminamos a casa por dentro, para sair do aluguel e mudamos. Com o dinheiro do aluguel, nós terminamos a casa. Aí, com 25 anos, que eu entrei na faculdade, aí eu já tinha feito um patrimôniozinho, porque eu sempre fui um munheca. Não adianta falar isso. Eu sou munheca. Eu gasto o necessário. Eu não sou esbanjador. E aí, eu consegui me manter na escola. E nas férias da faculdade, eu não descansava igual todo mundo. Eu ia trabalhar numa clínica em Rio Claro, ajudar um dentista. Então, em Rio Claro, eu fiquei diversas férias. Eu recebi um pouco de dinheiro. Eu guardava para eu me manter na faculdade. Então, foi tudo com muito sacrifício e muito planejamento que eu consegui vencer na vida. Graças a Deus. Com certeza. E é um bom exemplo para todos nós. Porque as pessoas olham e falam, ah, era alemão, filho de rico, olho azul. Ah, nasceu com o bumbum para a lua e teve uma vida feliz. Aí, falou, ah, vou fazer faculdade. Escolheu a faculdade, fez e acabou. Os crols descendentes do meu pai, que meu pai foi descendente deles, lógico, né? Eles pararam em Piracicaba. Eles não vieram para Sertãozinho. Algum ramo veio. Mas o meu avô parou em Piracicaba. Charqueada, Piracicaba. E ele fez a vida dele. Mas o meu pai ficou órfão. Quando o meu pai nasceu, a minha avó morreu. Os partos eram muito difíceis naquela época. 1913, 1914, né? Então, a minha avó morreu. Aí, quando o meu pai tinha sete anos, ele ficou órfão de pai. Foi criado pela avó. Então, meu pai também foi uma pessoa que sofreu muito. Meu pai também teve uma infância. Se casou com 17 anos para ter um lugar para morar. Aí, ficou viúvo com menos de 25 anos, com três crianças. Aí, ele se casou em segundas núpcias com a minha mãe, que teve nós três. O Roberto, a Marlene e eu. Então, para nós, nunca foi fácil. E minha mãe criou os seis, né? Então, não é fácil. Você casar, já levou três filhos. Corajosa a sua mãe. Minha mãe também foi uma heroína. Minha mãe... Ela está viva, não? Não, não. Minha mãe já faz uns 20 anos que ela já se foi. Para você ter uma ideia, né? Eu sou o caçula da minha família, né? Hoje, da minha família, só resta eu e a minha irmã. Então, aquele núcleo familiar do meu pai e da minha mãe, só resta eu e a minha irmã. Mas, graças a Deus, todos nós tivemos, assim, uma infância maravilhosa. Nunca passamos fome. Isso é me... Não posso falar isso de jeito nenhum. Minha mãe lavava roupa, minha mãe costurava, minha mãe fazia de tudo, mas fome nós nunca passamos. Vivemos simplesmente. Mas nada de fome. Eu nunca conhecia fome. Graças a Deus. Aqui, então, você começou como funcionário público, trabalhando nas escolas, nas usinas? Não, comecei aqui em agosto, né? De 82, eu fui trabalhar no Raul do Prado Viana. Fiquei lá, conheci pessoas maravilhosas lá. Conheci... O Velho Saran. Isso, Dona Cida Bellini. Maravilhosa. Conheci um monte de gente maravilhosa, né? Depois... Mas eu... Aí eu fui pra... Pra... Trabalhar em UBS. Trabalhei em Cruz das Postes, muito tempo. O primeiro consultório dentário em Cruz das Postes, colocado no Isaías, foi na gestão do trigo. Que eu falei, trigo, Cruz das Postes precisa de um consultório dentário. E nós fomos na escola Isaías e não tinha lugar. Nós pegamos a sala da diretora, montamos o consultório e pusemos a diretora numa outra sala. Foi o primeiro consultório dentário de Cruz das Postes. Foi o Valdir ao seu trigo que colocou. Depois que a gente foi pra UBS, né? Que melhorou tudo. Mas isso aí ninguém pode tirar do trigo. E também... O grande guru aqui, político nosso, né? Foi o Betéia, né? O respeito pelo Betéia. O Betéia era um estudioso de política, uma pessoa maravilhosa, né? Mas eu tinha um carinho especial pelo Zé Lascado, né? O Zé Lascado, ele que me trouxe pra cá, foi uma pessoa que me ajudou. E uma curiosidade. Meu primeiro voto aqui foi pro Dega. E o segundo pro Manebrais. Então eu sou dessa época, dessa turma aí, né? E essas curiosidades a gente vai guardando na cabeça, né? Mas eu fui muito feliz. Eu só tenho que agradecer a Sertãozinho, né? Agradecer ao Zé por ter me aberto a essa oportunidade. Inclusive eu substituí o Zé, que ela era dentista na usina Santa Elisa. E eu fui trabalhar na Santa Elisa. Trabalhava aqui na Zanini, na Santa Elisa, na prefeitura e no meu consultório. Eu tinha quatro fontes de renda. Haja tempo pra você trabalhar em todos os lugares, né? Então ali na prefeitura a gente começou em 82, em agosto de 82. Fiquei 23 anos, né? Trabalhei junto com o Trigo. O Trigo, uma pessoa maravilhosa. Aqui eu tenho muito respeito, né? Trabalhei com a Almoça, trabalhei com a Dona Nelly, trabalhei com o Zezinho. Me aposentei na prefeitura no mandato do Zezinho. Mas naquela época eu tinha umas divergências muito bravas com o Zezinho. Então eu resolvi não continuar mais na prefeitura por conta disso. Mas hoje nós somos amigos e deixa pra lá. São divergências de época, né? Depois a época é outra, então a gente até que acha que errou em alguma coisa. A gente precisa fazer uma análise da vida da gente pra ver onde que a gente acertou, onde que a gente errou. Porque a gente só não acerta, não. A gente erra muito também, né? Está bom. Com certeza, nós erramos, acertamos. Vamos por experiência em sair e erro, em sair e acerto. Mas você falou de uma coisa e já levou o assunto para a coisa mais importante que nós podemos fazer, que é política, que é um negócio extremamente importante. Você falou do Betéia. O Betéia é conhecido nacionalmente, ele é de uma importância gigantesca para Sertãozinho, para o governo do Alceu Trigo e também para o governo do PSDB, né? Ele foi um dos esteios, um dos pensadores da política nesse país. E foi olhando o Zé Lascado, foi olhando o Betéia, o Trigo, o que é que fez surgir em você essa veia para a política? Professor, até estou te agradecendo a oportunidade, que eu nunca falei isso para ninguém. Mas eu tive tanta coisa boa em Sertãozinho, que chegou uma hora que eu falei assim, poxa, eu preciso dar um pouco do meu tempo, um pouco da retribuição para a cidade, do que a cidade deu para mim. Então, eu resolvi me candidatar a vereador, levado também na segunda fase pelo doutor Walter Almoça, né? O Walter que me introduziu na política, o Walter, uma grande pessoa, uma grande personalidade política aqui. E ele mesmo falou, ô Paulo, por que que você não... Eu falei, mas eu não tenho experiência nenhuma. Ele falou, leva para a política o que você é na iniciativa privada. E eu falei, poxa, eu vou me doar um pouquinho para a minha cidade. E daí nasceu a ideia de eu me candidatar, me candidatei a primeira vez, não fui eleito. Na segunda vez, eu entrei na vaga de um candidato que foi cassado, né? Fiquei um ano e meio e fui reeleito. Fiquei mais quatro anos e agora eu me candidatei de novo, mas não consegui. Mas tem um parênteses aqui que eu preciso fazer. Eu não me candidato mais a vereador. Eu, se eu tiver que me candidatar agora, vai ser para voos maiores. Ou a vice, ou a vice-prefeito, ou a prefeito, mas a vereadora eu não vou mais. Porque eu tenho um pensamento, professor. Eu acho que você tem que ficar dois mandatos como vereador. O terceiro você tem que largar para uma outra cabeça. Esse é meu pensamento. Não peço que ninguém comungue desse pensamento meu, mas eu acho que a renovação é necessária. E eu acho que você tem que caminhar sempre para frente. E eu acho que a minha parte, como vereador, eu já ofereci para a cidade. Eu acho que agora a gente tem que abrir oportunidade para novos pensamentos, novas cabeças, novas lideranças, que é o que está faltando. Que eu estou muito preocupado com as lideranças que estão surgindo. Que elas não estão preenchendo realmente as necessidades da população e principalmente da cidade. Esse é o meu pensamento na parte da política. Não, pensamento correto. E cada um tem o direito a uma opinião desde que seja abalizada. Não pode falar do nada. Você esteve lá por dois anos, depois por mais quatro. Cresceu vendo grandes pessoas, grandes personalidades ao seu trigo. Zé Lascado, Nelly Tonielo. Você conviveu com essas pessoas. Você acompanhou o desenrolar disso tudo. E agora você pode, como vereador, vou chamar como vereador, porque se o cara foi presidente, será chamado como presidente para sempre. É o caso do Zé Sarney. Então você foi um vereador, eu acompanhei, eu trabalhei um pouco na sua eleição, você lembra disso. Aliás, também posso dizê-lo com orgulho que sou o seu cliente. Eu cheguei na sua clínica com os dentes da frente arrebentados, que eu tinha quando era jovem, entregando carta, quebrado os dentes. E fui colocando jaqueta, bloco, sei lá como é que chama isso. E tudo daquele jeito. E foi você que fez a operação cirúrgica, você e o Paulo Augusto, que fizeram a operação. E que a coisa ficou perfeita. Os alunos me perguntam se eu usei aquelas borrachinhas para ter essa ortodentia. Eu falei, não, isso aqui é milagre do Paulo Kroll. Meus dentes eram todos horrorosos. Então eu quero agradecer de público essa sua bondade, o prazer que eu tive de discutir várias vezes política com você. Várias vezes nós discutimos política. Eu conheço a sua honestidade política. Posso dar aqui o meu testemunho que você entrou para a política, para servir a política e não para se servir da política. Daí, isso que você falou, que é genial, ninguém é obrigado a obedecer, cada um que faça o que a consciência permitir. Dois mandatos, se eu fiz ou não fiz o que eu acho que eu deveria fazer para a cidade, é a hora de permitir um novo crescimento. E é bom que você se junte. Eu acho até que Sertãozinho precisa, falei da outra vez com o doutor Claudinei, que a cidade precisa de um deputado. Nós precisamos parar com essa palhaçada, que quando alguém com chance se lança, o que acontece? Outras pessoas se lançam só para que ele não seja eleito. Nós precisamos de um deputado para a cidade. Professor, eu viajei muito para Brasília, viajei lá no Congresso Nacional, fui muito na Assembleia Legislativa, conversei com muitos deputados, senadores, inclusive participei de uma reunião plenária lá na Assembleia de Brasília, no Congresso Nacional, e realmente a democracia hoje, é uma opinião minha, ela custa muito caro. Quando eu vi aquele número de assessores, de funcionários, realmente eu fiquei assustado. Tanto na Lespe como lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. É uma opinião minha. Daí, a importância de nós elegermos candidatos a vereadores, a deputado, a prefeito, a senador, a presidente, seja que candidato for, de que esfera for, pessoas honestas, idôneas, preparadas para aquilo. Veja bem, eu tentei introduzir na Câmara, consegui com alguns vereadores, que quando o vereador fosse viajar, que ele não viajasse com dinheiro do erário público. Aí você me diz, mas por quê? Veja bem, professor, se você ficar em Sertãozinho, você é vereador, você vai se alimentar tudo, você não tem que pagar teu alimento? Para que você vai em São Paulo ou Brasília, você tem que comer nas coisas do povo? Não tem cabimento isso. Para que você tem? Acredito que até o deslocamento, né, que ele vai gastar, até eu fico quieto. Mas alimentação, lá um táxi de Brasília, uma coisa, para que ele tem que usar dinheiro do povo? A gente viu aí vereador até caçado por usar verba indevida, uma série de coisas. Então, eu tentei, ficha limpa, eu tentei, briguei com o Zezinho o máximo que eu pude, mas eu consegui colocar quatro dentistas especialistas para atender pacientes com necessidades especiais. Entendeu? Eu trouxe duas pontes lá para a avenida, além de ter fiscalizado todas as obras que o Zezinho fez. Se eu não consegui mais, foi por falta de documentação. Mas nós tentamos fazer o melhor. E pode ter certeza, nós modificamos muita coisa. Porque quando eu defendi com a pastora que a gente teria que mudar para o prédio, às vezes eu fui criticado. Mas se nós não tivéssemos ido para lá, aquilo lá já tinha caído hoje. Tinha começado o chão de novo. Então é isso, professor. Eu acho que a responsabilidade do eleitor cresceu muito. A democracia é cara. Ela exige pessoas preparadas e honestas. Se não, eu não sei para onde a gente vai. Nós vamos para a brincadeira, né? Nós vamos para o Tiririca. As pessoas se esquecem. Hoje não, porque as leis mudaram. Mas o Tiririca elegia três pessoas, né? O sujeito votava no Tiririca porque gostava do Tiririca e não sabia que ele exigia, por exemplo, o Sandro Mabel, uma das pessoas mais sujas na Lava Jato. Então é preciso pensar no que você está falando, na importância do meu voto. E o problema é que as pessoas não sabem o que o vereador faz. Um vereador não faz obra assistencial. Verdade. Ou não deveria fazê-lo. Não deveria fazê-lo. Isso é um absurdo. Aí ele deveria fazer leis. Por quê? Se você faz assistencialismo, você vai beneficiar uma ou outra pessoa. Nós não. Nós temos que fazer lei para todos. Isso é democracia. Isso é uma coisa que nós devemos olhar com carinho. A gente tem que pensar nisso. Assistencialismo, eu sou totalmente contra. Por isso que eu falo para você. Eu entrei lá, não fiz assistencialismo. Então, talvez eu tenha perdido essa última eleição por conta disso. Mas eu não faço. Eu prefiro perder a eleição do que fazer. Porque, volta a repetir, eu me assustei com o custo da democracia. Lá você vê deputado pegando avião nas custas do erário público. Você vê aquelas reuniões infinitas. Você vê uma série de coisas viajando para o exterior. Uma série de coisas. Eu acho que a gente... Daí a necessidade de haver uma ampla reforma política. Você vê quanto isso é difícil. Eu tentei colocar na Câmara Municipal e eu consegui colocar a lei da ficha limpa. Na íntegra. Já no Executivo eu não consegui. Por uma série de fatores que a gente ficou triste. Mas é isso que a política às vezes não reserva. Mas nós fizemos a nossa parte e tenho certeza muito bem feito. Amanhã nós voltamos com o Paulo Kroll.